É como diz o grande cantor Ouvindo esta música eu conheci um alguém Que o destino não me deu o direito de ter Que o destino não me deu o direito de ter Tivemos apenas uma noite de amor e nada mais E você me falou tantas coisas bonitas sobre o nosso amor De repente você se esqueceu e de nada lembrou De repente você se esqueceu e de nada lembrou Sandra, onde está você que nunca vem? Sandra, onde está você que nunca vem? Parece até que você já tem outro alguém Parece até que você já tem outro alguém Sandra, onde está você que nunca vem? Sandra, onde está você? Olha, a dama você aqui de Paripiranga Um abraço que ele usa para o nosso dia Vejam bem Está todo mundo numa polêmica Sabe, estava o maior inferno ali E eu sei que não tiver parte não Mas agora tentou Vejam bem, eu só subi aqui no palco Para não deixar vocês com o dedo na boca Está entendendo? Então eu tenho uma imagem, sei lá O clube tem outra imagem, sei lá Vejam bem, eu estava no apartamento Lá, tranquilo, falei só vou daqui no meu dinheiro O dinheiro que deu na portaria foi 900 reais Só o meu contrato hoje, hoje era 3 mil reais Só o meu, livre, fora da banda Agora imagine só em que situação estava o empresário Vejam bem, vocês iam matar o cara assim Ele está comendo o apartado mesmo É, eu sei E vocês, vocês me pagaram Vocês têm por onde cobrar Claro, sem dividendos E eu só estou aqui para tentar Pela primeira vez aqui na cidade Como é que é? Paripiranga Como é que é? Paripiranga Isso Paripiranga Porque ele é a pedra 90 ou a pedra número 1 Ou ele é o fundo do saco ou ele é o primeiro Ele é o fundo do saco Aí vejam bem Mas chegou rapidamente na arco aurela e decidiu Na hora que ele chegou Quando ele chegou eu já senti que... Agora não me vai chorar Não me vai chorar Quando ele não se trouxe Nós não podemos conversar Agora! Se hoje em dia Nossa fé Não é de paixão Vocês! Só me saber Que você me fez com a força Se hoje em dia Nossa fé Não é de paixão Só me saber Que você me fez com a força E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibir a fé Na nua as pessoas se encontrar E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibir a fé Na nua as pessoas se encontrar Que você me fez com a força Que você me fez com a força Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei se eu tenho Tudo que eu vivi E hoje eu estou sozinho Sem seus carinhos Sem seus abraços E que as noites são vazias Minha fantasia Era só você Que você me fez com a força Agora já não adianta mais As nossas vidas E do nosso mundo E o nosso caso Já ficou pra trás Eu lembro que você me fez com a força Agora já não adianta mais As nossas vidas E do nosso mundo E o nosso caso Já ficou pra trás Eu lembro que você falou Eu lembro que você me fez com a força Agora já não adianta mais As nossas vidas E do nosso mundo E o nosso caso Já ficou pra trás Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Eu lembro que você me fez com a força Quando eu confuso, quando eu venho da obra Quando eu despeguei a relação ao seu amor Quando eu é jogada nos braços Quando eu despeguei a relação ao seu amor Quando eu tenho saudade de ti Ou se eu estou sofrendo Quando eu tenho saudade de ti O que é que você foi falar? Porque minha vida esperou Que eu ia ganhar estar contigo E eu te dar meu amor Você é a mulher mais linda E meu coração amou Não tem essa vontade de procurar em todo lugar Você é a mulher mais pra dizer que eu te vou dar Não tem essa vontade de procurar em todo lugar Você é a mulher mais pra dizer que eu te vou dar Não tem essa vontade de procurar em todo lugar Não tem essa vontade de procurar em todo lugar